Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast nesse dia 25 de julho, 7 horas da noite, pra todo o Brasil, pra todo mundo. Mais um NapaCast incrível, Cid, incrível. E hoje não vai ser diferente, mas antes de falar do meu convidado, da minha convidada de hoje, e agora, como será? Vamos falar primeiro da Man Hummel, que está protegendo o nosso convidado, a nossa convidada e a nossa equipe. Man Hummel Hour Air SQ500, esse aparelho fantástico que elimina, captura e joga tudo fora, os vírus e bactérias, em um ambiente de até 40 metros quadrados, incluindo vírus do Covid, gripe, o que for, tudo isso pra proteger a nossa convidada, a nossa equipe e esse querido apresentador. Então, leva pra sua empresa, pra sua clínica, pro seu restaurante, pra sua lanchonete, o Hour Air SQ500, da Man Hummel, e garanta mais segurança e saúde para os seus clientes, seus amigos, sua família, enfim, para todos. É isso aí. Fê, daqui a pouco eu falo dos outros. Porque agora é hora das palmas. Porque chegou a hora de apresentar a nossa convidada, que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ela, que é Sula Miranda. Salva de palmas pra ela. Tem efeito aqui, né? Que demais, né? Que bacana. Sula, obrigada. A plateia, a plateia. Gente. Que bom que você tá aqui. Também, prazer estar com você. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz mesmo, de coração. Eu também. E eu não falei isso com a Sula antes, eu deixei pra falar no ar. Nem a Luísa sabe disso, eu vou falar no ar. Eita. Porque eu vou surpreender a Sula. Ai, adoro. Porque a Sula não sabe. Mas eu já estou no feed da Sula, no Instagram da Sula, há muito tempo. Como assim, menino? Sabia? É mesmo? É. É? É. Estou aqui no Sula Miranda Oficial. E olha esse vídeo de ocitocina aqui no NapaCast que você postou no seu feed. Verdade. Sobre o hormônio do amor. Com o pastor Douglas Gonçalves da Jesus Cop. Verdade, verdade. Quando eu vi, eu falei que a Olha e a Sula já conhecem o NapaCast. Ela nem deve lembrar disso, que foi no ano passado. Verdade. Não, na verdade você postou o podcast foi no ano passado. Foi esse ano, foi esse ano. Você postou, olha lá, olha o Edu aí. Uau! Cara, mas foi muito lindo, eu gostei disso. Porque tem isso de bom, né? Os podcasts também estão trazendo coisas pra gente que a gente não teria acesso, não conheceria, não ouviria. Então que oportunidade que é pra gente conhecer pessoas novas, pra gente ver os pensamentos das pessoas, né? E ter direção. Sim. E isso foi incrível, porque a gente tava conversando ainda há pouco sobre como que é a entrega dos vídeos, né? Sobre essa luta que é o podcast agora de ter tanto podcast no país, enfim. E esse foi o nosso primeiro vídeo que viralizou, sem a gente saber. Em setembro do ano passado, viralizou no mundo, foi traduzido em alguns países, sobre esse trechinho sobre a ocitocina. E o Douglas é daqui da região, enfim, é daqui de Bragança e é um cara fantástico. E falou muito sobre o hormônio do amor, sobre realmente a gente fazer ao outro sem esperar nada em troca. Exato. E as pessoas adoraram. Então, assim, e o podcast é isso, né, Sula? Eu acho que a gente é fazer, levar algo pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo, sem esperar nada em troca, né? E o que eu acho bom, principalmente, não é por estar na sua presença, mas no seu caso, né? Da preocupação com o conteúdo do que tá no teu podcast, porque você aí alcançou quantas pessoas, quantas vidas que ouviram aquilo e que mudam em alguma coisa, né? Porque não é só um bate-papo, porque tem muitos que, às vezes, é um bate-papo e tal, mas quando você se preocupa com o conteúdo, né, com certeza você faz a diferença. Isso é gostoso, né, saber que alguém foi tocado. E olha que legal, você vê, eu compartilhei no meu... E tá no seu feed, né? Porque me tocou, porque me tocou. E outras pessoas que, de repente, viram no meu feed, também compartilharam, porque também foram tocadas, né? Então... Incrível. E só pra você ter uma ideia, só uma parte pra você entender. Legal disso? O Douglas, pastor, é um psicólogo pastor de família evangélica, enfim, a Igreja de Jesus Coppe, veio aqui, contou tudo, falou sobre o citocina como psicólogo, como algo bacana. E isso que eu acho que é o democratizar a informação. E quando viralizou esse vídeo, na semana seguinte, na Rede Vida, o Padre Marcelo passou esse vídeo três vezes na semana, ou seja, não tô falando, né, não é, não tô falando de diferença de religião, nada. Não é religião. Mas assim, foi tão bacana que o Padre Marcelo, como católico, junto com, eu esqueci o nome do rapaz, acho que é Dunga, Canção Nova, alguma coisa assim, usou três vezes o vídeo no programa, você fala, isso, é isso. Não tem o preconceito de falar assim, ah, é um pastor falando. Exato, exato, mas é exatamente. Não, a mensagem é importante, isso é incrível, né? O conteúdo fez acontecer, ser diferente, ele falou uma coisa que tocou as pessoas. Isso é incrível. Isso é importante. Mas, gente, agora, só uma parte rapidinho, porque chegou a hora da gente presentear a nossa convidada. Nossa, já começa com presente. É lógico, porque a gente tem os nossos apoiadores. Eu quero vir toda semana. Primeiro presentinho, um beijo especial. Olha isso. Nós temos um dos melhores cafés do mundo aqui em Bragança, que é o Café Aromas de Bragança. Gente, eu amo café, amo. E acredito eu que eles te mandaram um coadorzinho de pano, retrosinho. Amo, adoro café coado. Gente, eu paro na caminhoneira aqui, né? Eu venho do Rio de carro, a maioria das vezes. E eu fico escolhendo o posto que eu vou parar para tomar café coado. Não expressão. Gente. Acho que ela mandou, é retrosinho. Olha lá, o filtrinho de tecido, é lindo isso aí, é lindo. Amo. Beijo, Aromas de Bragança. Esse é melhor ainda, porque esse é aquele que pode lavar, adoro. Obrigada. Obrigada. Mais um mimozinho. Chocolate Nicolati, te mandou umas trufas, uns chocolates. Não sei se você gosta de chocolate. Nossa, gente. Vou querer fazer toda semana mesmo esse podcast. Olha isso. Não sei se gosto de chocolate. Não tem como, né? Uma delícia. Ai, que delícia, gente. Eu vou toda equipada. E café com chocolate não tem preço. Não tem preço. Sabe, porque eu parei de tomar café com açúcar. Então, aí você põe aquele chocolate na boca. Acabou. Delicioso, né? Nossa, olha aqui, chocolate. Chocolate. Adorei. Obrigada, chocolate. E um beijo especial agora pro pessoal da Total Grass, que faz todos os campos de futebol society aí do mundo, homologados pela FIFA, os campos do Ronaldo Academy, enfim. Grama decorativa pra sua casa, sua empresa, enfim, tal. Queria te mandar, é a frase que eu sempre falo, queria te dar um campo de futebol, mas não seria possível, mas eles mandaram pro seu estúdio um tapetinho de grama artificial. Cara, eu vou te contar. Eu trabalho com decoração também. Eu sei. Eu vi. Eu acho que eu fui uma das primeiras a usar isso logo que lançaram no Brasil. Eu comprei um apartamento e aí tínhamos uma coberturinha pequenininha, tinha uma piscininha aí, mas eu falei, gente, tem que ter um clima de... Tem que ter grama. Tem que ter grama. E aí não dava pra plantar e tal. Eu coloquei, eu adoro, adoro, muito obrigada, fiquei muito feliz, vou pôr na minha varanda. É só o mimo. Não, eu vou usar... Gente, eu vou pegar, olha, é total... Tem que tomar um cor de rosa pra Sula, aquela coisa de rosa, não tem lá embaixo? Não, menino, mas deixa eu te falar, total, eu vou usar nos meus projetos, foi bom. Olha, obrigado pelo contato, hein, gente. Eles são homologados pela... Entrar em contato com vocês. Eles são homologados pela FIFA, são gigantescos. Vou usar pros meus clientes. E eles têm, e é legal deles, Sula, eles têm profissionais instaladores em todos os estados do Brasil, e é daqui de Bragança. Tô no Rio, tá? É, são incríveis, são incríveis. Então, mimo... Fica a dica, tô no Rio, hein, gente. Obrigado. E você que tá ouvindo esse podcast, que quer apoiar, chama a gente no direct, a gente precisa sempre de ajuda pra conseguir trazer convidados especiais, assim como a Sula. Não é isso? É isso. Eu falei da grama rosa, por que o rosa ficou tão assim? Menino, eu vou te falar, eu até hoje procuro esse abençoado, não, o abençoado que colocou a cor de rosa, o cor de rosa na minha vida, que foi um pintor. Eu tinha um pintor, aquela coisa, começo de carreira, aluguei uma casinha simples pra poder fazer o primeiro escritório e tal, 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 e aí a gente se vira como pode, né? E falei, bom, vou dar uma pintada, porque era tudo muito simplesinho. E nada que uma lata de tinta não resolva, peguei, contratei um pintor, né, baratinho também, tudo baratinho, porque não tinha verba. E aí eu peguei, eu fiz faculdade de artes, né, fiz educação artística na Belas Artes. Então era tudo aquilo, ai, por que os tons pastéis, que não sei o que, e eu tava nessa de tons pastéis, né. Aí eu comprei lá uma tinta que pra mim era bege, e, não, eu comprei não, eu pedi pra ele que eu queria um bege clarinho, assim, aí falei, tom pastel, eu não sei o que ele entendeu. Enfim, daqui a pouco eu cheguei, e ele foi comprar a tinta. Quando eu cheguei, tava tudo rosa, que eu olhei e falei, não tô acreditando, grana pra comprar outro, não ia rolar, né, cara. Vai ficar rosa. Eu olhei e falei, moço, mas assim, foi bem assim, moço, tá tudo rosa. Ele, não, dona, é bege? E eu, não, moço, é rosa. Aí nós ficamos, é bege, é rosa, é bege, é rosa, mas olha que sacada, eu sou a precursora da cor nude. O nude que ficou na moda, né. Por quê? Porque ele não é bege e não é rosa. É rosa, é um meio termo ali. Você nunca sabe, uma mulherada comprava, ai, vou comprar um sapato nude, né. Aí o marido olhava e falava, você tá de sapato rosa? Não. É bege. É bege, é nude. Olha só, olha aí. Cara, muito engraçado. Que legal isso. Só que era rosa mesmo, né. Era rosa. Era rosa. Era rosa. E eu, sou muito detalhista, e eu falei, na época, eu tô com 36 anos de carreira, na época, não tinha os móveis coloridos como tem hoje e tal, e nada combinava, nada. Aí, sabe aqueles arquivos antigos que tinha, que era cinza, só existia cinza, e era feio a beça. E eu falei, gente, bom, aí eu falei, esse negócio não vai dar certo. Aí comecei, aí fui lá, comprei uma latinha de tinta de esmalte. Quando eu vi, eu tinha pintado o grampeador, o furador, que hoje em dia eu nem uso, né, furador, mas furador, grampeador, furador, tomada, eu fui pintando, 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 pra tentar amenizar, né, porque não tinha móveis coloridos, né, e eu tinha um cofre, meu pai, sabe aqueles cofres de antigamente, que ele era grandão? Pesava uma tonelada aquilo. Eu pintei o tal do cofre. Eu pintei, quando eu vi, eu pintei tudo. Tudo. Ficou tudo rosa. Ficou tudo rosa. Aí começou, chegava, tipo, você pra me visitar, nossa, ela gosta de rosa, né? E as pessoas começaram a me presentear. Com coisas rosas. Sua do céu. E foi só pra consertar a parede. Porque falavam, falavam, essa mulher adora rosa. Então, começou, aí, e foi virando lenda. Eu chegava nas cidades, teve cidade que eu cheguei, assim, o maior carinho do mundo a pessoa teve comigo pra me agradar, mas, cara, eu quase morria sufocada. Porque eles pintavam a suíte que eu ia ficar de rosa e a tinta fresca. Aquele cheiro, você. Aí botavam, tipo, toalha rosa no quarto e, às vezes, a toalha nova, você sabe que ela não seca muito, né? Mas, claro. Tudo pra agradar. Tudo demonstração de carinho e super agradeço. Mas acabou sendo engraçado, né? Era curioso porque, assim, todo mundo fala... As flores no quarto... Não, a flor tem que ser rosa. Tudo era rosa. Tudo era rosa. E ficou. E ficou. E aí virou marketing, cara. Porque a Sula só gosta de rosa. E aí eu comecei a gostar de verdade. Porque hoje, onde eu passo, que eu vejo um negócio rosa, é automático. Me chama, assim. Olhar. É muito doido. Tem que achar esse pintor, né? Cara, eu já falei, em todas as entrevistas eu falo. Porque eu quero tanto agradecer esse homem. Mas tanto, tanto. Ele mudou toda a vida da Sula pra rosa. Não, e isso foi legal. Porque é meu marketing até hoje. Eu tive vários carros cor-de-rosa. Meu ônibus chegou a ser cor-de-rosa. Na época, fizeram uma tinta. A Glacurite, que pintou meu ônibus, fez a tinta cor rosa Sula Miranda. Porque tem o meu rosa. Tem o seu rosa. É o tom... Não é que tem qualquer rosa. Não vai botando um rosa e falando que é da Sula. Não, é assim. Por exemplo, tem uma empresa de cosmético que depois começou a fazer carro rosa. E aí, você queria ver eu ficar brava. Mas brava, Fio. Eu chegar pra abastecer meu carro e a pessoa perguntar se era daquela empresa. Fio, moço, não é não. Pelo amor de Deus, porque o meu rosa não é. Não é assim, não. Não é assim, não. O outro não é bonito que nem o meu, não. Eu acho que a empresa de cosmético podia até patrocinar, né? Pois é, Fio. Hashtag fica a dica. É, então. Já tentei, mas não... Sei lá. A gente não pode falar, mas quem sabe, coloca aí no comentário depois. Quem sabe qual é o nome da empresa. Faz um hashtag aí. É, chama a Sula. Eu queria mandar um abraço pra duas amigas minhas, a Mary e a Kay. Um beijo pra vocês. Beijo, Mary. Beijo, Kay. Beijo de ser, Mary. Beijo, Kay. Que incrível, Sula. E, Sula, deixa eu te entender outra coisa também. A gente tem visto hoje as questões musicais, enfim, uma mudança tremenda. E como foi a sua entrada, não sei se é clichê essa pergunta não, mas como foi a sua entrada no mundo sertanejo? Talvez um mundo de muito machismo naquela época em relação ao sertanejo, porque não tinham tantas mulheres naquele momento. Você foi uma das precursoras ou tinha algumas que vieram? Não, não. Não, na verdade, assim, vamos dar a César o que é de César, né? Sim. Com certeza, na minha época, já haviam mulheres guerreiras e vencedoras. Lutando pra isso. Não, e que já tinham espaço e reconhecidas. Vou citar aqui, que elas são o amor da minha vida, as Galvão. As Galvão, as irmãs Galvão. Uma história linda de vida. Incrível, incrível. Já tinha a Nalva Guiar, que eu me inspirei em Nalva, né? E tantas outras. Da minha geração, que vieram junto comigo, as Marcianas, Roberta Miranda. Então, assim, hoje, às vezes, a mídia fala assim, não, porque agora que abriu, porque... Não. Não. Quando eu cheguei, já tinha gente... Tentando ali, lutando. Não, que já tinha uma história, cara. Não é nem questão que lutando, eu acho que cada geração luta pelo seu espaço da sua época. Mas quando você pega, por exemplo, as irmãs Galvão, Nalva, tinha uma pegada mais raiz, né? Porque você teve uma pegada mais moderna, né? As Galvão, sim, mas a Nalva, pra época, a Nalva foi considerada a rainha dos piões de boiadeiro. O título é da Nalva, ponto. Ponto. Porque, graças a Deus, eu já falei, no Brasil não tem rei morto, rei poço, não. Rei é rei, rainha é rainha, né? E aí, o que acontece? A Nalva era... Eu, quando fui tentar... Eu sou urbana, você perguntou, como é que eu fui parar ali? Preconceito. Eu não tive preconceito com essa coisa homem-mulher. Pelo contrário. Eles me receberam super... Eu era assim, tipo, a irmãzinha. Todo mundo cuidava de mim, né? E com a Sula ninguém mexe. Eu fui muito bem recebida. O que houve, eu acho, era muito mais um preconceito... Não posso nem usar esse termo, nem essa palavra. Uma resistência, vamos dizer assim, de eu ter vindo. Eu vim... Eu era... Vamos dizer, eu não tinha pé na roça, né? Eu não nasci no interior. Eu não ouvia música raiz. Eu nasci, fui criada na capital de São Paulo. Então, totalmente urbana. Eu vim do quê? Eu cantava no Grupo As Melindrosas, que era disco music. Então, como que eu caí no sertanejo? Fui parar, de paraquedas. Eu gostei, né? Porque eu não curtia música raiz, quando eu decidi fazer música sertaneja. E não era a minha história de vida, não era o que eu escutava. Mas aí, as pessoas que eram da minha geração... Cristian Ralf, Chitãozinho Chororó, que eram os jovens daquela época, que estavam começando a despontar, Chitão colocou uma guitarrinha para gravar o fio de cabelo. Cristian Ralf tinha toda uma influência internacional. Ou seja, eles modernizaram. Aí, isso foi... Eles iniciaram a modernização da música sertaneja. Vamos dar mérito a quem deve, né? Aí já seria uma praia que você curtia. E aí, eu curti, eu falei, eu quero fazer isso. Porque eu gostava do tema, eu gostava... E até hoje, é curioso assim, você falar, que tipo de música você gosta de ouvir? Não é porque eu canto sertanejo, eu gosto de ouvir sertanejo. Eu sou só dois estilos e são os dois que eu canto, porque eu amo fazer sertanejo e gospel. Você não vai me ouvir... Nunca vai me ouvir... Ah, eu quero ouvir um pagode. Não, porque eu quero ouvir... Não, gosto. Rock, não é minha praia. Por ser usbana, até poderia ser. Mas não é. Pop, não sou eu. E aí, foi quando eu decidi gravar. E eu falei... Eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim. Todo mundo que gravava sertanejo, As Galvão, Lil e Léo, todos gravavam uma música de caminhoneiro e uma de boiadeiro. Por quê? Porque é a história da roça, do interior. O que é o caminhoneiro? O caminhoneiro é a evolução do carro de boi. Então, veio o boiadeiro, a coisa evoluiu, virou caminhoneiro. E aí, a Náuva era a rainha dos piões de boiadeiro. Não dá, né? Não vamos concorrer. Já tem gente no trono. Não, e também não tem essa, não. E eu, olha que coisa. Eu profetizei sem saber que estava fazendo isso. E eu falei, eu vou ser a rainha dos caminhoneiros. Mas por quê? Porque eu entendia que esse público consumia e gostava de música sertaneja. Então, assim, se eu agradar esse público, eu vou ter sucesso nisso. Vou ser bem sucedida. Que estratégia. Cara, não foi estratégia. Mas assim, acabou... Hoje, olhando, eu reconheço que é uma estratégia. Mas eu não fiz com essa cabeça, né? Porque ainda mais há 30 anos atrás... 36 anos atrás, os aparelhos de caminhão, de som, era só rádio e fita cassete. Fita cassete. Mas na maior parte do tempo, rádio. Então, se eles escutam rádio e começam a pedir... Sim. Porque os caminhoneiros tinham uma influência sobre... Eu sou do tempo que o povo pedia a música na rádio. E querendo ou não, os motoristas, os caminhoneiros, os taxistas, enfim, tinham uma influência na rádio de ligar e pedir. Claro. Porque eles que consumiam. Sim. E eram poucos que tinham carro e caminhão. Sucesso de Leandro Leonardo, do Zezé de Camargo, que conta no filme. Sim, é o amor. O pai ficava ali... Morilhão. É real, né? Que incrível. Era sucesso de verdade, cara. Eu digo assim que eu não sei essa geração nova, porque existe uma outra maneira de conduzir a carreira hoje em dia. Mas eu falo assim, eles perderam uma boa... Uma parte gostosa, né? Porque a gente estava no carro antigamente e aí você sintonizava lá o rádio. Vamos dizer, eu estou vindo para Bragança e aí eu ouço minha música... Cara, eu quase me jogava para fora do carro, porque era uma alegria tão grande de saber assim, nossa, eles querem tocar minha música. Hoje em dia a gente sabe que a coisa funciona de outra forma, porque é compra de espaço. Não era essa coisa de... Ah, eu quero ouvir a Sula, eu vou ligar lá e vou ouvir a Sula. Então eu acho que se perdeu um pouco isso. Facilitou por um lado, mas... É, eu penso só que eu lamento, porque essa geração não vai ter essa sensação de... Vamos dizer, dessa alegria, né? De falar, está tocando. Talvez também, né, Sula? Até um pouco da dificuldade, né? Porque acredito eu que há 36 anos atrás o custo e o peso para gravar um disco devia ser algo assim surreal, né? Não é? Então. Porque as pessoas falavam de juntar dinheiro... Mas se você pensar hoje em dia, claro, ah, se eu posso gravar em casa? Posso. Tem recurso? Tem. Mas é diferente que ainda quem prioriza aquela gravação que vai para o estúdio, que paga os músicos e tal, 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 né? Dá para fazer sem? Dá. Dá para fazer com eletrônico? Dá também. Hoje pode tudo. Você faz na sua casa, sozinho e tal. E isso não diz que não vai ter qualidade. Mas quando... Ainda quando você faz essa opção de ter mesmo a galera ali tocando, sei lá, tem uma química diferente. Qual foi o seu primeiro LP? Foi com as Melendrosas? Sim, sim. Oficialmente minha carreira foi com as Melendrosas. Mas na carreira solo, o que tem a música é Caminhoneiro do Amor. Eu estava dando uma olhada nisso. O quanto, na época, era um coral cantando nos programas de TV, né? Eu estava vendo alguns vídeos seus no YouTube cantando e as pessoas cantando. Era. Eu não sei como que por artista deve ser isso, né? De chegar numa festa da cidade, uma festa de rodeio e começar um show e todo mundo cantando só. Não tem preço. É aquela coisa de você jogar o microfone assim e você não cantar e só o público cantar. Porque esse é o termômetro, acho que, do prazer. Porque você fala assim, hoje eu jogo uma música no YouTube, nossa, 5 milhões de pessoas viram minha música. Pô, que legal. Só que naquela época você fala, qual que é o termômetro para saber se as pessoas me conhecem ou não? Subo no palco e todo mundo canta. É. É isso. Eu acho que para o artista, isso você vê até hoje. Eu vejo, às vezes, Maiara e Maraíza que estão numa fase especial da vida delas aí. Delas exatamente terem... Chegam no show, elas só jogam o microfone e... E o povo canta. E vai. Eu acho que isso, isso faz diferença. Porque o artista não vive sem isso. É o que a gente quer. Que esteja na boca do povo mesmo. O sucesso tem que estar na boca do povo. E, Sula, pegando essa parte de artista que você falou que eu acho importantíssima, principalmente porque tem muito jovem que nos ouve, e por incrível que pareça, eu não sei quanto está o percentual hoje, mas mais de 80% do nosso público entre Instagram e YouTube são mulheres. É incrível. E eu acho muito legal isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para que eu entendesse também. Isso eu não fui pesquisar. Por mais que você esteja numa família artística, digamos assim, como que essa questão artística surgiu na sua vida lá, na adolescência, na infância? Como... Ah, vou cantar. Não, vou dançar. Como é que surgiu? Eu sempre falo que eu fui criada para ser artista sem querer e sem saber. Porque meu pai, ele era muito rígido, era meio militar a coisa ali. E três filhas mulheres. Então, com uma pequena diferença de idade. A gente tem a diferença de idade entre uma filha e outra. A Gretchen é a mais velha. Tenho a minha irmã do meio e eu. Então, parece que eles calculavam meu pai. Então, era assim, dois anos e três meses de diferença da Gretchen para a Yara e dois anos e três meses da Yara para mim. Eu tenho quase cinco anos de diferença da Gretchen. E aí, pensa, três meninas assim, o dia inteiro, fervendo. Você sabe o que é férias em casa? É, férias fervendo. É, bem isso. O que a gente faz com criança em casa? Criatividade, imaginação. E três juntas, com idades próximas, né? E aí, meu pai era muito severo. Ele não deixava essa coisa. Não tinha essa coisa de brincar na rua. Ah, vai para a rua brincar. Não, dentro de casa. Dentro de casa. Então, eu não tinha... Andar de bicicleta, eu fui andar de bicicleta com onze, aprendendo a andar com onze anos de idade. Quando a gente ganhou uma bicicleta, era no programa de Silvio Santos. E era uma bicicleta para dividir para quatro. Então, era com o tempo marcado uma loucura, cara. Porque não dava. Porque a gente não podia brincar na rua. E com isso de não poder brincar na rua, então, tinha que entreter. Como é que você entretém? Três abençoadinhos dentro de casa. Aí, ele começou a comprar instrumento musical de brinquedo. Pianinho, filãozinho, pandeirinho, todo mundo que é inho aí. E a gente... Brincando. Era a nossa brincadeira. Fazia show em casa. Aí, mais crescidinha, o que a gente começou a fazer? Ah, então agora, aula oficialmente. Conservatório musical, aula de piano, aula de violão. A minha outra irmã aprendeu bateria. E que, naquela época, um conjunto de mulheres, praticamente. E minha mãe também em casa ensinava a gente a abrir vozes. Ou seja, a brincadeira era cantar, dançar, cantar, dançar, recitar, interpretar. Então, sem querer, a gente viveu muito nesse universo artístico. E meu pai, meu pai era assim, mil e uma utilidades. Meu pai foi gerente de banco. Ele fez um pouco de tudo. E uma das atividades dele, ele era empresário de círculo. E como que era essa coisa? O que ele chamava? Fazer praça. Fazer praça. O que é fazer a praça? Era o cara que ia decidir as cidades que o circo ia passar. E ele que fazia isso. E, olha, é até engraçado. Porque, assim, entre aspas, eu tenho pavor de círculo hoje em dia. Porque eu passei a minha infância inteira... Dentro de círculo? Praticamente. Porque era assim, fim de semana, chegavam os grandes círculos. O povo hoje não vai nem saber. Tinha os grandes círculos que corriam o mundo. Era, vamos dizer, quase como que um circo de soleio, né? Hoje, o Tiani, Orlando Orfei, Circo Garcia. E meu pai, que era amigo de todos eles. Então, todo fim de semana... E aí, óbvio, um ia embora, chegava o outro. Ah, o Tiani foi embora, veio o Garcia. Ou seja... Seu pai seria como se fosse um produtor hoje? Um empresário. Um empresário mesmo. Um empresário. E aí, o que aconteceu? Aí, todo fim de semana, eu já sabia de cor, a palhaçada do palhaço. A gente sabia... E com isso, ou seja, eu vivia o quê? Com o artista. A gente foi criado dentro de um universo muito artístico. Em casa era música. Fim de semana, vamos passear onde nós vamos. No circo. Não tem como... Vivia naqueles trailers de circo. Porque os donos moravam, os donos do circo moravam dentro do trailer, né? Então, a gente comia no circo, a gente brincava no circo. Virou casa o circo. Quase. Quase casa. Quase. Vou te contar uma coisa que é curiosa, né? Ele gostava tanto disso. Ele era louco para comprar uma lona. E minha mãe ficava muito brava. Ela falava... E o medo dela, dele? Vai que compra, né? E aí... Você vai comprar? Então tá. Então, você que vai ser o palhaço. Falava. Falava. Como eu sei que seja o palhaço. Você vai ser o palhaço. Porque no dia que o palhaço estiver doente, você... Você que vai fazer. E acabou virando lenda isso em casa, né? Acaba sendo divertido. Mas é isso. Então, assim... Nós fomos criados para ser... Por isso que a família inteira... Foi para a arte. É. Mas aí, em que momento você tem uma primeira aparição? Foi com as irmãs? Sim. Mas aí, com a permissão do seu pai, ele ficou ainda meio enciumado? Ele era o empresário. Aí podia. Não, mas aí podia não. Aí era mais engraçado ainda, porque ele continuava rígido, bravo e cuidando das meninas que cantavam e aí faziam já sucesso. Não, não. A gente começou cantando em festivais de escola, né? Não sei se você... Eu tinha o Fico, um festival famoso que era do Colégio Objetivo, na época, e a gente participava muito e ficamos conhecidos. Tocando e cantando. Cantando, cantando, cantando. Quem participava também desse festival, o Maurício, que era do Rádio Táxi. Maurício, Rádio Táxi. Eles tinham... A gente era quase como um primo, porque a minha madrinha era a madrinha dele. Aliás, deixa eu até ver. Você falou Maurício. Enquanto você fala, deixa eu até ver uma coisa. Você pode não falar besteira aqui. O quê? O que você quer ver? Eu não falo uma besteira aqui. Eu vi uma entrevista dele esses dias. Não, quer ver? Maurício Gasperini. Esse mesmo. Não, domingo ele fez show aqui em Bragança. Ah, jura? Ele é um querido. Ele é maravilhoso. Essa família, cara... Não, mas só uma curiosidade. Então, como é que era essa história? Ele tinha um conjunto chamado Os Fraudas, que era o irmão mais velho dele, ele que é o irmão do meio e o Mauro, que era o caçula. E nós tínhamos as Mirandas, que era a Gretchen, a minha irmã Yara, eu e uma amiga que virou irmã, que foi aluna de violão da Gretchen, que era a Paula. Então, tinha as Mirandas e os Fraudas, que tinha festival... Estavam lá. Estavam lá. Então, na verdade, a gente nasceu ali musicalmente, né? Depois, os Gasperini também foram para a vida artística, que era uma família artística, e nós também fomos. E aí... E pai como empresário. O pai. Mas esse pai... Mas era enciumado no show? Obrigado, obrigada. E as vergonhas que a gente passava? Ele tinha uma... Gente, vocês vão ter que pesquisar tudo aí na série. Ele tinha uma... Não era uma carva. Era uma perua. Teve uma carva e uma outra perua. Veraneio. Veraneio. Quem não sabe o que é, vai ver. Uma veraneio laranja. Para pra pensar. O que era isso na cidade? Mas era chique, né? Era chique. Era chique. Por isso que depois eu fiquei com essa coisa também de querer meu ônibus rosa. Aí... Jovens estão ouvindo assim, veraneio. Hoje é um... Não é passeio de verão, não. Não, veraneio. Hoje seria um Jeep Commander da Compass? Não seria um Jeep Commander? Por aí, né? É, um grande Jeep, né? É uma... Como é que chama a da Toyota? Uma Blazer, né? Uma SW4 da Toyota. É. E aí, o que ele fazia? Ele pegava cartazes nossos, que a gravadora fazia, e botava... Gente, não tinha plotagem, tá? Era o que tinha pra hoje. Era o que tinha. Era o que tinha. E aí, ele pegava os postos e ele colava no vidro. Com a nossa... As mirandas. Já eram as melendrosas. As melendrosas. Já. Aí, na hora de viajar, o que ele fazia? Ele deitava o banco, aquilo virava... Botava colchãozinho, virava quase que um trailer. Um trailer dali? E a gente ia dormindo e ele ia pro show. Chegava no show. Aí era difícil, porque ele descia. Ele queria ser... Ele era o empresário, ele era o motorista, ele era o segurança, ele era o tudo. Isso com quase um metro e sessenta, ele era baixinho. Baixinho. Ele descia e ele usava umas calças com um bolso que vinha até o joelho. Aí ele tirava do bolso um cacetete, daqueles meus de polícia, você não tá entendendo. Não tá entendendo, tirava o cacetete. Aí ele saia, pode vir, pode vir. Cara, a gente passava muita vergonha. Quando a gente descia do carro, a gente queria morrer de raiva. A vergonha, ele já saia roxo já. Morto de raiva. Porque ele fazia... Acabava chamando mais atenção do que... Ele do que vocês. Não, e do que precisava, porque era pra chegar quietinho, pra entrar. Porque a gente fez muito sucesso. Então já era pra chegar mais discreto, pra não ter tumulto. E ele, literalmente, ele fazia... E o ciúme? Era isso. Se alguém falasse com vocês, mexeria. Não, isso não. Não, ok. Porque ele tinha essa coisa de saber que o artista é do público. E isso ele ensinou pra gente. Muita disciplina. Na hora de ensaiar, era muito engraçado. Porque só tinha microfone com fio. Pensa, quatro meninas cantando e dançando juntas... Com fio. Com fio. Aí os fios entrelaçavam e enroscavam. Para, 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 para. Fazia parar. A gente pegou uma técnica tão perfeita de cantar sem enrolar os fios. Que era o único. Era o único, cara. Olimpíadas do Faustão. Cantar sem enrolar o fio. Pensa. Quatro meninas cantando com fio. E dançando. E entrelaçando sem... Não podia enroscar os fios. Cara... Era engraçado. E, tecnicamente, só por curiosidade. Como que era, assim? Vocês chegavam pra fazer um show. Era uma fita, um playback? Colocavam? Vocês cantavam? Como é que funcionava? Playbackão. Mas como é que é? Gravador de rolo. Você sabe o que é isso? Vai lá pesquisar de novo. Gravador de rolo, pessoal. Me ajudei. Era um gravador. Você levava no carro isso? Sim. E aí eles plugavam lá na caixa de som do lugar. Sim. E era fita de rolo. Não tinha fita... Não era que nem hoje. Play pendrive? O que é isso? Né? Era uma fita desse tamanho, assim, ó. Ah, não é uma fitinha cassete normal? Fita de rolo. Pesquisa aí, fio. Fita de rolo. Jesus. Vou até precisar... Põe na imagem. O que é uma fita? Me beibá, gente. Era maior, bem maior, acho que duas vezes maior do que essa bolinha aqui do fone de ouvido. Pra você ter ideia. Nossa, eu vou colocar aqui pra ver. Eu preciso ver o que é isso. Nossa, fala assim. Nossa, agora... Gente do céu. Agora eu tô passada a dia antiga. É isso aqui? Isso. Gente, coloca aí. Fita de rolo antiga no Google. Nossa, parece um negócio de cinema. É isso. É desse tamanho. Antes, todos os meus playbacks da Sula Miranda eram todos aí no rolo. Mas você levava só a fita ou tinha que levar o gravador junto? Claro que tinha que levar. Tinha que levar o gravador? Aí, vou te contar melhor. Que transtorno que é. Cara, aí o meu DJ, vamos chamar. Ah, é? Eu tinha que levar um DJ. E eu, pobrinha ainda, começando carreira, e eu estourei logo na primeira música, como Sula, já. Já como Sula, já. E aí, falei, como é que eu vou levar isso? Nem sabia que existia case, nem ia ter grana pra fazer o case ainda. Aí, fiz uma caixa de madeira, mas pesa o negócio brega. E pesado. Rosa. Não era ainda. Não era rosa. Ainda no rosa, não tava na minha vida. Piorou, porque... Aí, eu vou falar, gente do céu, eu tô muito antiga, porque nem ele sabe. Tinha os negócios, eu não sei o nome daquilo, que era... Sabe aquelas reguinhas hoje que estavam... Não sei nem se existe isso também pro teu filho. Que você pegava e tinha as letrinhas e você já... Tipo um estêncil. Isso. É, um estêncil. Só que tinha umas placas de metal desse tamanho, que você comprava das letras, e aí você punha e pintava na mala. A minha mala, pintei o Sula Miranda em laranja. Pensa no negócio brega. Brega. E uma caixa que pesava uma tonelada. Mais que o gravador. Coitado do técnico, que seria um DJ. Carregava essa caixa com esse gravador de rolo. Aí teve um show lá... Lá em Rondônia? É. Eu desci em Porto Velho pra viajar pra uma cidade que agora eu não lembro o nome, mas põe no lugar longe. E naquela época, que não tinha recurso nenhum. Aí cheguei pra fazer um dos meus primeiros shows. Eu tava bombada. Todo mundo queria ver a Sula Miranda. O empresário que me levou, na hora que ele foi trocar de carro, ele esqueceu de pôr o gravador de rolo. E eu só cantava no playback. E só tinha um disco. E só tinha música que tinha feito sucesso no primeiro disco pra, acho que uma ou duas. Então ninguém conhecia meu repertório. Certo? Não dei essa de cantar com a banda local. Não dá. Cheguei lá. Não tem gravador. Aí a festa era tipo um bailão de gaúcho. E os gaúchos brabo. Aí eu cheguei. Não, mas não tem como cantar. Eu tô sem meu gravador. Você vai cantar. Você vem aqui pra cantar. Eu como que eu vou cantar? O cara esqueceu o gravador de rolo, cara. Como é que toca o playback da bonita aqui? Só tinha... Eu acho que eu cantei O Caminhoneiro do Amor umas dez vezes. Sem nada. Com a banda do cara. Correndo atrás de mim. Porque eles também não sabiam tocar minha música. Era tudo novo. Mas era luta. Luta. E eu achei que eu ia morrer aquele dia. Porque os jagunços lá, o segurança, tudo tipo assim. Você vai cantar, ou é? Você vem aqui pra cantar. Você vai cantar. Ô Sula, e quando colocava essa fita de rolo e você, sei lá, pedisse pra voltar? Enroscava? É. Não. O quê? Não é que voltar não volta. Não volta. Porque voltar era mesmo. Ai, desculpa a curiosidade, mas é muito legal isso. Não, até voltava. Ele tinha o botãozinho que... Mas e quando? Meio que dava uma mastigadinha na fita. Acabava. 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 Porque mastigou, mastigou. Olha, é muito... É curioso que todo mundo falava assim, nossa Sula, você é desse tempo, eu sou desse tempo. Mas é incrível isso. Na verdade, eu de Sula, eu tenho 36 anos de carreira. Mas se eu for contar de melindrosas, é 40 e já nem sei... Foi 78, faz a conta aí que eu não sou boa de fazer essa conta rápido. A gente lançou em 78. São 40 e... 44. 44 anos de carreira. Uau. Loucura, cara. Mas é tão gostoso relembrar isso, não é? É divertido. E assim... Você não tem mais nada disso guardado? De fita de rolo, gravador? Eu tinha até pouco tempo atrás, mas elas... Não tem como. Embolora e tal, tal, tal. Então, esquece. Sem condição. E aí haja espaço físico, que hoje em dia não tem condição. Até pouco tempo atrás, pouco tempo assim, mais de 10 anos, eu tinha... Por exemplo, meus programas de TV, eu gravava tudo em VHS. Penso o tanto de VHS que eu tinha. Eu falava assim... Ai, você não pegou... Cara, não passei tudo. Era muito... Eu fazia um programa diário em várias emissoras. Eu tive programa diário. Como é que você guarda todos os VHS? Ou você manda... Pede para... Para passar para digital. Esquece. Eu não dei conta, não. E como foram os primeiros... Falando em Prontos Leia, como foram os primeiros encontros com os grandes mestres da época? Silvio Santos, Gugu, Faustão? Como foi essa emoção? Eu fui muito privilegiada. Primeiro que assim, o Silvio Santos, na verdade, antes de qualquer coisa, foi meu patrão. Eu comecei como Sueli. Eu fui... Não tinha... No qual é a música? Tinha aqueles três que cantam as musiquinhas lá. Pablo, qual é a música? Tem o Pablo. Tinha o Pablo e a Virgínia. E tinha os três cantores, que era a Vera Lúcia, a Djalma Lúcio e o Ari Sanches, que cantavam aquelas musiquinhas... E cantavam para você terminar a música. Então, a Vera ia sair e teve um concurso mesmo, um teste, na verdade, para escolher a nova cantora. E lá fui eu para a fila, fiz o teste e passei. Então, eu virei a cantora do qual é a música. Eu... Ficou o Djalma Lúcio, eu e o Ronei, que eles colocaram dois novos, né? E eu era a cantora do qual é a música. Então, cara, meu ouvido ficou muito treinado, assim... Mas daí cantava de tudo, né? É. Era. E, assim, aquelas musiquinhas que o cantor tinha que completar... Eu, na introdução, já sabia qual era a música, porque eu fui a cantora... Maestro Zezinho. Então, e em seguida... Porque primeiro eu fui funcionária do Silvio, e aí, quando eu virei a Sula, o Silvio me chamou, porque a música estourou no Brasil inteiro, e eu fui. Cara, ninguém me batia no qual é a música, porque ele falava não sei o quê, eu falava uma nota. Porque meu ouvido estava mais do que educado. Eu fiquei ali trabalhando quase um ano. Então, eu sabia todas de cor. E meio que elas se repetiam. Então, quando ele me dava alguma dica... Você ganhava? Tudo. Tudo. Ganhava. Eu fui... Aí, fiquei sete semanas no qual é... Eu estou entre os... Os campeões são Giliard, Ronivon, Naim, Gretchen, não sei mais quem, e eu. E por quê? Porque ninguém conseguia... Ninguém conseguia bater. Bater. E o Silvio, assim, foi uma pessoa muito especial. Na minha vida. Ele me deu o melhor conselho que se pode dar para uma pessoa na vida. Porque eu era muito novinha. Eu tinha 18 anos quando eu fui funcionária do Silvio. E aí, no primeiro dia de trabalho, pensa, primeiro dia de trabalho, você se dá de cara com o Silvio Santos, nos bastidores, e ele vem conversar com você, olho no olho. Eu já estava, assim, tremendo em tudo a base, porque... Sim. Cara, é o Silvio Santos, vamos combinar. Aí, ele virou para mim, olhou bem no meu olho e falou assim, eu vou te dar um conselho. E eu, tipo, sim, senhor, né? Nunca diga não para um homem. Cara, eu gelei. Eu fiz essa cara que você está fazendo para mim. Eu falei, e agora? Isso quer dizer o quê? O que vai me acontecer? Só que ele já veio, na sequência, praticamente com a resposta. Você não dizer não, não quer dizer que você disse sim. Se você diz não, você ofende esse homem, você afronta. E aí você pode perder uma grande oportunidade. Só que se você souber como não dizer o não, e ao mesmo tempo não tiver dito sim, essa pessoa vai te respeitar para o resto da vida. Você é uma menina, você é bonita, e você vai enfrentar muitas situações assim. Mas eu levei para a minha vida. Caramba. Cara, foi o melhor conselho. Ou seja, foi um conselho de pai ali, de preocupação. Foi, foi. Talvez pela vaidade. E posso te falar? Ele viu que eu, novinha, chamar atenção e tudo mais, começando uma história ali. E foi muito legal, cara. Foi um conselho que eu levei para a vida. Porque realmente eu usei muito isso durante a minha carreira e funcionou demais. Tanto que eu te falo, por exemplo, você fez a pergunta, como é que foi quando você entrou? Pelo contrário. Eu acho que a postura que eu sempre tive e devo realmente a esse conselho me ajudou muito. Então, as pessoas passavam a me respeitar e cuidar de mim. Nunca aconteceu nada. E vou te até brinco, porque eu estava no meio, na época do sertanejo, do auge do sertanejo. Todo mundo fazendo sucesso, Lando Loulard, Zezé de Camargo Luciano, Chitão, enfim. Se eu te disser que eu nunca recebi uma cantada, nem gracinha, de nenhum deles. De ninguém do meio artístico. Te acolheram como uma irmãzinha ali. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que foi consequência dessa postura que eu assumi depois de ouvir esse conselho. E foi muito legal. Que incrível. Que louco. Você pensa, um homem chega para você, né? O patrão te fala isso, você fala... Ai, 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 ai. Mas é, né, Sila? Porque eu não sei hoje, né? Eu sou do teatro, né? Eu gosto da arte, enfim. Mas sempre muito banalizado, né? As pessoas tinham preconceito. A mulher faz sucesso faz porque tinha lá o tal do teste do sofá. Houve muito isso. O menino assediado. A menina assediada, indiferente do gênero, enfim, tal. Então sempre teve esse... Essa coisa de achar que você vence não pelo teu talento e não pela tua garra e não pela tua perseverança e tudo mais. Ah, não, é bonita. E mulher é bem isso, né? Ah, ela é bonita, ela é tal, tal, tal. Então abre as portas. Não. E eu vi isso de um Silvio Santos ter um peso, né? Cara. Quebra, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna. Imagino. Eterna. Imagino. Porque foi o conselho da minha vida. Foi uma direção de vida. Que incrível. É. E em que momento a Sula Miranda Solo conheceu os sertaneiros? Como foi sabendo que os sertaneiros sabiam que a Sula existia? Caramba, o Leolando e o Leonardo sabem que a minha música existem. O Chitano e o Chororó sabem que eu existo. Como foi esse choque? Você lembra disso? Foi muito interessante porque, assim, quando eu vim que eu falei que eu queria ser a rainha dos caminhoneiros e tal, tal, tal. Ninguém acreditava em mim. Quando eu comecei a procurar uma oportunidade numa gravadora, primeiro que eu já tinha feito muito sucesso nas Melendrosas e aí acaba sendo uma barreira. A gravadora que eu fiz sucesso na época, a Copacabana, não quis me gravar no solo porque não acreditava. Tipo, uma menina, sertaneja, não é o perfil daquela... Vamos dizer, eu não era a raiz. É diferente você pegar uma menina que nasceu no interior, que vive música sertaneja, nananã, e que quer cantar música. E uma menina que veio da Disco Music falando, agora eu vou cantar sertaneja. Então ninguém acreditava em mim. E eu fiz a primeira fitinha cassete, porque ainda era a fitinha que você entregava na gravadora. Eu fiz a primeira fitinha cassete e comecei a levar em tudo que era gravadora, com uma música que falava de boiadeiro. E não dava dando certo. Aí, quando eu falei isso, a Lilian Gonçalves, querida, gratidão eterna, a Lilian Gonçalves me apresentou o Joel Marques. Ela falou, ele vai fazer a música para você. Porque todo mundo... Eu falava, eu quero gravar uma música de caminhoneiro. Me mandavam música assim, como se eu fosse o caminhoneiro. E naquela época não tinha tantas caminhoneiras. Não era essa a realidade de hoje. E eu falava, não dou conta de cantar isso. Eu tenho que cantar a vida da esposa dele. Porque quando ele estiver na boléia me ouvindo, porque ainda era aquela coisa de ouvir o rádio... Vai fazer sentido da história. Ele tem que ter a ver, né? Ele vai ter saudade da esposa. Ele vai... Uma maneira de amenizar essa saudade é eu ser a mulher dele, né? E aí não vinha a música... Aí ela falou, eu tenho uma pessoa que vai entender essa sua vontade. E aí me apresentou o Joel Marques. Joel fez a música. E realmente... Quando Moacir Machado, da gravadora 3M... A gravadora 3M durou só três anos. E ele era o diretor artístico. E que eu cheguei e falei, olha, isso aqui... Eu criei a Sula. Eu tirei a foto, como a Sula Miranda ia se vestir. Eu levei a... Eu falei, olha, isso aqui... Ele comprou, porque ele era, assim, visionário, vanguardista. Ele falou, vai dar certo. E aí eu gravei. Na época, ele me contratou e tinha contratado Leandro Leonardo e Zezé. Só que era só Zezé. Enfim. O que virou fui eu. Eu estourei. E Zezé de Camargo era sozinho, ainda não tinha o Luciano. Gravava, mas não tinha estourado. Leandro Leonardo tinha gravado o primeiro disco, não estourou. E aí era curioso, porque como é que a gente fazia? A gente ia para a rádio juntos. A gente vinha para a região... O BQQ, que não sei se você conheceu ou ouviu falar de BQQ, era o pai do Juninho Bill, mas ele era divulgador dos artistas. Ele levava os artistas para fazer o corre das rádios, como a gente fala. E aí ele tinha um chevetinho velho e enfiava dentro do chevette. Eu, Leandro Leonardo e Zezé. E aí eu chegava na rádio, olha a Sula e tal. E aí ele pegava... Então, tem o Zezé, tem o... Então, assim, na verdade, a gente começou do zero, os três, lá atrás. Eu, vamos dizer, tive a felicidade de ter o primeiro estouro. E aí, logo em seguida, eles vieram e o Zezé demorou ainda uns cinco anos, porque quando ele juntou com o Luciano é que ele esclogiu. Sim. Então, vocês já se conheciam? Que incrível isso! Zezé, olha, quem... Na época, o Zezé morava em Goiânia, né? E o Leandro Leonardo também. E a Fátima Leão, que é a compositora, que é maravilhosa, traz a Fátima aqui, porque ela tem muita história. A Fátima... A casa da Fátima era o point. Era o ponto de conta. E a Fátima mora aqui perto. Acho que é Jundiaí ou Campinas. Agora ela voltou para São Paulo. Ela passou um período aqui. E aí foi muito interessante, porque eu fiquei amiga da Fátima. E a Fátima era casada com o Felipe, da dupla Felipe Falcão. E eu fiquei amiga da Fátima, quando eu vinha para São Paulo, eu ficava na minha casa. E a gente foi ficando amiga, amiga. Acabei namorando o Falcão. Namorei um ano o Falcão, da dupla, né? Do Felipe Falcão. E aí arrumei um lugar para... Quando ela falou, bom, eu tenho que vir embora para São Paulo. E eu arrumei um apartamento para ela alugar em frente à casa da minha secretária, que era lá na Vila Alpina. E ela foi para lá. Enfim, ali virou um ponte. Todo mundo ia... O apartamento da Fátima, acho que era do tamanho dessa mesa aqui. E a gente vivia lá, porque ela cozinha muito bem. E era o encontro de todo mundo. Então, ali ficava. Zezé vinha de Goiânia e ficava na casa da Fátima com a Zilu e com as meninas. Conheci Vanessa assim. Eu sou apaixonada pela Vanessa. Tenho um carinho tão especial. As filhas do Zezé, né? Mas a Vanessa eu tenho... Você acompanha de perto. Não, e porque eu me identifico. Eu olho para a Vanessa e eu me vejo. Sabe? A época que eu ia ali, eu tinha 23 anos, né? E aí, depois, fui acompanhando a Vanessa numa trajetória de luta também. Eu acho ela talentosíssima. Acho que era uma das melhores cantoras do país. E eu vi crescer, né? Então, na verdade, eu entrei no sertanejo. Por isso que eu te falei, eu fui muito bem recebida. E a gente começou junto. Esse movimento que foi da minha época. Zezé, Chitão, Roberta. Todo mundo começou junto. E todo mundo estourou junto, praticamente, né? E falando nisso, confundia o sobrenome, acham que vocês eram parentes até hoje? Até hoje. Foi uma mera coincidência. Ontem eu estava num lugar e fui numa festa. Você chama de Roberta? Não, não chamam de Roberta. Mas cantam a música. São tantas... Ai, são tantas coisas, gente. Essa é da Roberta. Mas não é só minha parente? Mas direto, direto. Eu e ela. Ela sofre, eu sofro, no bom sentido. Mas era coincidência sobre o nome. Eu fui numa festa, sentei na mesa. A mulher falou, nossa, adoro a sua irmã, a Roberta. Eu falei, então, a Roberta não é minha irmã. A minha irmã é outra. E aí, acaba... Vocês levam na brincadeira isso. Não, total. Uma vez a Roberta foi no programa do Jô. No meio da entrevista, o Jô solta assim, e aquele seu ônibus rosa? Ela falou, é da Sula. Que legal. Cara, mas ela leva na esportiva, eu também, porque não tem jeito. As duas fizeram sucesso no mesmo ano. Nós fomos lançadas no mesmo ano. Acho que se bobear até no mesmo mês. Fizemos sucesso no mesmo ano. O sobrenome Miranda e as duas sertanejas. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo acha que ela é irmã da Gretchen também. E tá tudo certo. Você fica tudo ali. Tá tudo certo. Não, e a gente se encontra e fala, minha irmãzinha, a gente deixa o povo mais doido ainda. Fala. Já que quer que seja. E, Sula, quando você fala da família, enfim, quando você estourou e Gretchen estourou, foi cada uma pra um segmento diferente. Na verdade, foi diferente. A Gretchen fez parte das Melindrosas por três meses, mas ela já tinha gravado o primeiro disco dela. E aí, quando ela chegou, que ela gravou, ela gravou primeiro. Quando ela gravou, na gravadora, eles falaram, a gente tá precisando de meninas pra que cantem e dançem e tal, tal, tal. Ela falou, tem minhas irmãs. E ela levou o pessoal da gravadora em casa e decidiram fazer as Melindrosas. Só que aí, como ela era a irmã líder, porque ela que fazia as coreografias, eles não quiseram, então ela fica no grupo. E não lançaram o disco dela, lançaram o nosso. E a gente estourou. Só que ela queria fazer o trabalho dela também. Só que chocava. Ela cantava um estilo mais sensual e a gente cantava música infantil, juvenil. Não rolava. Então, quando teve esse choque de falar, não, não dá pra caminhar as duas coisas juntos, aí ela saiu do grupo. E vocês continuaram. Seguiu o solo. E nós continuamos, porque a gente já estava muito estourada. Aí ela estourou. Que demais. É. Foi no mesmo ano, praticamente, né? E em nenhum momento lá no início, nem você participou de alguma música com ela e ela com você? Não. Não. Não, porque são estilos muito... Não dá pra acontecer. Até hoje, não tem como acontecer, né? Nesse estilo, não. Nem no meu lado dela, né? Que legal. E como foi pros pais enxergarem tudo isso? Seu pai, sua mãe, enxergar todo esse... Sabe o que eu não sei? Sabe eu ter que entrevistar minha mãe, cara? É, deve ser incrível ter essa visão, né? É, não sei. De sair de casa, do circo. Como que deve ser essa... É, então, essa coisa toda nós vivenciamos juntas, né? A Yara não foi pro... Pra música? Chegou aí. Chegou aí também. Ela lançou, mas aí depois decidiu ser mãe, casar... Ser normal, ser normal. É. Ser normal. Mas assim, você vê que curioso, né? A Gretchen tem o caminho dela de estilo musical, eu tenho o meu. E assim, é muito tranquilo pra nós, tipo assim... A gente se respeita muito. É isso que você gosta? Ok. E assim, se você pedir pra ela cantar uma sertaneja, ela não vai dar conta. Ela não gosta, não é a praia dela. E não me pede pra fazer o estilo da Gretchen, porque também não rola, cara. E nada, tipo assim, eu não quero. Não é não quero. Cara, não... Respeita, né? Não. E de vez em quando alguém põe a musiquinha. Eu vou num programa de TV, às vezes alguém até solta uma musiquinha da Gretchen e fala... Não vai rolar, não vou dar uma dançadinha, entendeu? Porque eu não sou eu. Às vezes a gente tá juntas, né? E ela... Ah, e ela adora fazer vídeo dançado. TikTok, eu vi, eu vi, eu vi. Cara, eu fico toda errada. Aí uma, um que viralizou, que é a musiquinha do... Você puxou o bajur? Você acendeu o bajur? Cara, porque eu não tinha o que fazer. Porque ela queria pôr as danças dela. Eu falei, eu não faço. Eu não dou conta. Então eu vou machar uma fofinha. Vou machar. Aí você pôr ela acendeu o bajur, né? Não, eu não... E outra, porque assim, eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu não queria dançar as coisas do jeito que ela dança, porque eu não dou conta. E ela também não... Aí a gente achou aquilo assim. Era uma música da nossa época, meio termo. Então assim, acaba sendo engraçado, porque o povo... Porque não tem nada a ver a gente junta, né? Assim, artisticamente a gente não combina, né? Então rola esses vídeos curiosos aí, engraçados, porque... Eu fico imaginando resenha de família, assim, né? De falar entre irmãs. Nossa, sei lá, o meu disco agora. Nossa, vou indo pro Silvio Santos. Ah, eu tô no Gugu. Ah, eu vou pro Faustão. Eu vou no Chacrinha. Eu vou no Bolinha. Eu vou no programa. Deve ser muito... E você sabe que a gente... Agora você falando que eu que estou... A gente não se cruzou em bastidor. De programa. Eu acho que só uma vez que... Na verdade, a gente não se cruzou. Não chegou a... Ela entrou muito mais cedo, porque o programa do Bolinha era muito enorme. Assim, eram as quatro horas. Então... E quando tinha aquelas competições de programa, nunca colocaram vocês duas pra participar juntas, assim, pra concorrer com nada, assim? Tipo... Não. Por exemplo, ó, o Silvio Santos, que tem o jogo das pistas. Não. Ó, fica a dica. Aí, ó. Silvio Santos, chama as duas. É, que legal. Vai ser engraçado. E, Sula, migrando agora pra parte mais atual, eu tava dando uma pesquisada e eu vi que você realmente... Eu vou falar... Eu vou falar cara de pau, mas é em função de vontade. Você ligou pra Record e falou, Phil, queria tentar ser atriz agora e... Amado, eu vou te falar que eu não liguei. Ah, não ligou? Que eu vi isso. Eu mandei e-mail. Ah, você mandou e-mail. É isso. Porque eu ligar, tá fácil. Não, e que também não é assim. Mas enfim. Não, e que não funciona assim. Mas você pediu uma... Não, na verdade foi assim. Essa vontade de interpretação. Eu tava assistindo a novela Jesus, que eu, assim, amava. E eu fiquei tão envolvida com aquilo. Eu falei, gente, eu pedi pra Deus, vou ser sincera. Eu cheguei pra Deus e falei, se o senhor deixar um dia só... Na verdade, eu queria participar da gravação assim, tipo, não precisava nem ser atriz. Tipo, eu quero ir lá ver isso. Eu quero estar lá dentro, ver como é que faz isso, viver isso. E eu falei, se o senhor deixar, ainda que eu seja a serva que fica atrás da pilaça, segurando a bandeja, não abre a boca. Mas eu só queria estar lá um minuto. Menino, passado uns dias, me veio uma ideia, vamos dizer assim, uma direção, né? Do que eu tinha que fazer pra estar lá? Vou mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail. Falar da minha vontade. Aí eu mandei um e-mail. E aí veio a resposta. Passou, sei lá, mais de mês. Aí veio a resposta. Ok. Mas você vai ter que se submeter a um teste, como todo mundo. Eu, ok. É justo, né? Não tô... Porque é só a sula, vou carteirar. Não tem essa, não. Não tem carteirada, não. Essa não tem carteirada, não. Nem comigo e nem com ninguém. A conduta deles é correta. Perfeito. Aí, ok. Aí eu falei, ok. Aí veio o texto do teste. Menino, quando eu li o texto, tinha até coisa que eu tinha que chorar. Eu falei, tô lascada. Mas aí que tá. Tem um histórico. Nas Melindrosas, eu já era atriz. Nós fizemos um filme. Proibido beijar as Melindrosas. Isso. Ah, tá ligada. Tá por dentro. Ou seja, na verdade, a atriz nasceu ali e ficou congelada. Porque como a gente fez muito sucesso, né? Eu já tinha gostado. Eu falei, eu era louca pra fazer. Na verdade, eu depois falei, puxa, eu devia ter tentado a atriz naquela época. Porque eu fazia as novelas românticas. Eu falei, beijar os bonitão naquela época. Aí eu falei, agora não vai rolar. Não vai rolar. Ou seja, quando eu fui, eu já tinha, já sabia, já tinha feito várias coisas. Programa de TV que você participa. Eu participei uma vez dos Trapalhões também atuando ali. Enfim. Então, já tinha uma história. Mas teve que ficar engavetado. E aí, veio, eu fiz o teste tremendo na base. O teste. Lá no Rio? Não. Fez uma reparação? Eu fiz nos bastidores da novela Jezabel. Leonardo Franco, que foi meu parceiro. Leonardo Miranda, querido. Meu diretor que teve paciência comigo e tudo. Miranda. O Leonardo Miranda é o diretor. Tem nada de parente. Não, mas os Miranda sempre é da sorte. Quadrilha, é quadrilha. É, é quadrilha. E aí, Leonardo Franco fez o teste. Foi generosíssimo comigo, porque ele viu que eu estava nervosa. Enfim, passei no teste. Aí, mais, não sei, mais de mês também para vir a resposta que eu tinha passado no teste, menino. Aí, passei no teste. Aí, veio a outra, passou mais um tempo. E você vai estar na novela Gênesis. Eu caso caí dura. Não estou acreditando. Aí, eu falei, ainda que seja para ser a serva que vai ficar atrás da pilastra. Só quero vivenciar. Mas, olha, eu vivi uma história tão linda ali, porque tudo que me aconteceu era um papel, depois trocou e veio outro. Foi um aprendizado em todos os sentidos, gigantesco. Mas, e que assim, eu quero fazer isso. Eu quero poder fazer de novo. Estou procurando me aperfeiçoar, me capacitar, fazer curso. Porque, enfim, a gente tem que estar sempre aprendendo. Mas, é um sonho que... E foi uma experiência incrível. Foi. Amei. Eu me descobri atriz. Eu vi umas fotos de caracterização, de tudo. Como muda, né, Sua? Eu me descobri atriz e eu quero fazer isso. Como muda, né? Muda. Como muda. E posso... E foi tão legal, porque assim, novela bíblica, não tem essa de você se produzir. Né? Cílios postiços. Então, assim, ó, você não pode pintar unha. Ou seja, teve que ser in natura. Você não põe... Não pode usar cílios... Porque mulher, a gente vai lá e põe cílios, a gente vai pôr... Não pode pôr unha, não pode pôr cílios, não pode fazer botox, não pode nada. Nada, nada. Real. Real. Sem filtro, sem filtro. E eu amei. E assim, a maquiagem era praticamente zero. Era um filtrinho, literalmente, uma base tipo um filtro solar. Pra luz só, pra ajudar? Zero de batom. Na boca era só aquele negocinho que a gente usa pra ir pra praia, pra proteger. E aí eu ainda tive a sorte de fazer uma sacerdotisa, então eu tinha um risquinho assim de delineador igual o que eu uso, mas nem rímel, não passava nem rímel. E eu amei. Eu me via no vídeo, eu me achava linda. Eu falei, também foi muito bom pra minha vida, sabe? Porque eu acho que hoje todo mundo, a gente usa muito filtro, a gente usa muita coisa, mulher principalmente, né? E foi assim um desmame, vamos dizer, dessas coisas de eu tenho que estar produzida pra estar bonita. Eu tenho... E não é isso. Ali eu queria que vissem a sua atriz. Tanto que o papel, meu primeiro papel que eles tinham dado, eu ia cantar. E aí, no meio da... Trocou. No primeiro momento, eu fiquei... Ah, nossa. Mas depois eu amei, porque eu falei, que bom. Porque eu não queria que eles vissem a cantora. Que quem assistisse a novela... Tem gente que, acho que até hoje, às vezes, não caiu a ficha que era eu. Que era você. Depois que... Nossa, é a Sula. E eu amei isso, porque eu queria que me vissem como atriz. Não como a Sula Cantora. Não é a Sula Miranda Cantora que conseguiu um papel, não. Ah, vai lá fazer uma... É a atriz Sula Miranda. Que demais. Eu fiquei muito feliz. E eu vi que desde já saiu o seu DRT. Eu tenho, graças a Deus. Tirei meu DRT. É tão gostoso isso, né? Eu lembro até hoje, quando eu tirei meu DRT, eu tirei foto. Eu tirei o DRT. Você fala para a pessoa, não sei o que é isso. Falei, é tão importante para a gente, né? Que é... Não, e o meu demorou, menino. Porque eu tirei o DRT. E aí veio a pandemia, fechou tudo. Quem disse que eu conseguia pegar o meu DRT? Lá no Satédia do Rio ou Satédia de São Paulo? Satédia, né? Eu fiz em São Paulo. Porque eu morava em São Paulo. Depois que eu fui para o Rio para fazer a novela e acabei ficando. Mas eu tirei em São Paulo. Mas aí, na hora de ter... Não vinha o certificado porque era pandemia. E aí eu ia ter que fazer, acho que o negócio... Eu ia marcar lá em Guarantiquetá, que era o meio do caminho. Fechou tudo. Fechou tudo. Fechou tudo. Mas deu certo. Até que foi bom, sabe? Porque depois veio por e-mail. Ah, bem melhor. Foi bem legal. Foi uma alegria o dia que veio o DRT. E como estão os lançamentos novos? Menino, eu sou a mulher do projeto, né? Você não para, né? Eu estou sempre com uma novidade. Eu falo que é a Sula empreendedora. Por que você é empreendedor no Brasil isso? Você sabe. Porque toda hora lançando, querendo, criando, inovando, dando a cara e vai... Mas hoje, se você me fizer uma pergunta assim, quem é a Sula Miranda? A Sula Miranda é a apresentadora. A Sula Miranda é a cantora sertaneja e cantora gospel. A Sula Miranda é a decoradora. A Sula Miranda é a culinarista. É a culinarista. É a atriz. É a atriz. Não, você tem que... Para, Sula. Você tem que focar. Eu não quero focar. Eu gosto de fazer tudo. A Sula é isso. Se você me tirar uma dessas coisas, não é a Sula mais. Eu quero fazer tudo. Então, só que aí... Mas como é que você faz? Existem os momentos. Então, agora eu estou apresentadora no meu podcast. Aliás, convido o pessoal. Gente, por favor, o podcast Na Boleia da Sula já está aí. Você entra lá no meu canal do YouTube, nas plataformas digitais, que o podcast é muito legal. É vida na estrada, mas você vai conhecer histórias interessantíssimas. Tem muita caminhoneira que já é influencer e tem histórias lindas de vida. Então, vale a pena você conferir. Na Boleia. E para quem quer saber um pouco mais também, lá no Insta da Sula, ela tem todos os links dos canais do YouTube, da discografia, do site. Lá no site, conta toda a história dela. É verdade. E eu falei, eu não vou chover no molhado, porque a história dela... A gente fala muito disso de podcast, né? Para a gente não ficar batendo na mesma técnica. Então, conta toda a história dela. Principalmente, tem uma parte que eu acho incrível, que é a questão da sua saúde na infância, né? Que talvez... Eu sou um milagre. É um milagre, mas vocês vão ter que conhecer... Lá, para vocês conhecerem o perfil da Sula, porque mais de 40 médicos, corpo médico achava que não era possível, tráqueo, e a pessoa se tornou cantora. Olha que incrível isso, né? Gente, até hoje isso é uma loucura na minha vida, porque tudo que eu conquisto é através da minha voz. Você vê, a atriz precisa da voz, a apresentadora precisa da voz, a locutora precisa da voz. E talvez lá, iam dizer assim, o que ela nunca vai poder fazer é algo com voz. Não é? Exatamente. Cortar a minha voz. É isso. É isso. Então, vejam lá, porque é uma história incrível. Então, todos os links da Sula, até se você quiser apoiar também o podcast da Sula, enfim, tudo tem lá nos links da Sula no Instagram. Sula Miranda Oficial está lá. Então, participem, compartilhem, porque a gente tem que compartilhar a história boa. Então, assistam lá que está incrível. E eu vou te contar mais, né? Você já conhece a história da voz. E tem a história do ouvido, da audição. Já perdi a conta. Faz quase oito anos, mais ou menos, acho. Eu perdi. Eu tenho surdês súbita. Eu sou uma cantora surda. É. É muito louco, cara. Porque quando eu apresentava programa de TV por conta de usar ponto e também por causa do som do palco, eu perdi 30% do ouvido direito. 30. Mas 30% você administra. Acho que a maioria dos cantores e quem trabalha com áudio... Perde um pouco. Se fizer lá... Audiometria. Audiometria. Vai dar que perdeu 30%. Então, 30% a gente convive e está tudo certo. E aí, eu estava reformando o meu apartamento, que eu ia me mudar. E aquela coisa. Acabei de reformar. Instalou o interfone, tem que ligar na portaria. Lá fui eu ligar. Está vendo? O cara não botou isso. Está quebrado, não sei o quê. Não ouvi nada. Quando eu mudei de ouvido... E eu descobri que eu tinha tido surdez súbita. E quando é assim, você não reverte. E eu já testei, trouxe muitos aparelhos. Enfim. Aparelho, pelo contrário, me atrapalha. Eu não posso usar aparelho. Então, eu sou uma cantora que ainda... Eu não uso o ear nos shows. Não posso usar o ear. Porque se eu usar, eu tampo o som. Você perde referência. O único que eu tenho. O que você tem. Não dá certo. Não dá certo. Então, eu sou a moda antiga. Eu uso aqueles retorninhos. Uma caixa de som de retorno na frente. Tenho que ter. Eu preciso, se não... Para me afinar. Por exemplo, eu vou para o estúdio. É até engraçado. Porque eu chego no estúdio. Normalmente, tem um rapaz trabalhando. Ou seja, um jovem. E eu brinco. Eu falo, deixa eu te explicar. Porque a pessoa fica constrangida de falar. A mulher tem 30 e poucos anos de carreira. Eu vou falar que ela está desafinando? Hello. Não vou fazer isso. Então, eu chego. Eu falo, deixa eu te explicar. A tia é surda. E aí... Eu falo, mas é de verdade. Então, assim, o que eu ouço lá dentro da cabine para gravar não é o que você está ouvindo. A minha referência de som é outra. Eu não ouço. Então, se por acaso você ver que não está legal, que eu ou desafinei ou acordei, você me fala para eu corrigir. Porque eu já criei as minhas técnicas que eu consigo dar um jeito. Mas, enfim. Existe. Olha que loucura. Era para perder a voz. Eu conquisto com a voz. E perdi a audição e canto. Isso gerou, em algum momento, uma frustração, uma revolta para você? Nada. Nada. Você lidou bem com isso? Eu vou dizer. O meu produtor musical, ele fala... Primeiro que ele acha assim. Ele fala, você é surda, mas você ouve tudo. Porque uma notinha... Meus músicos ficam loucos. Uma notinha fora do esquadro, eu estou cantando e já olho assim. Ele fala, ela fala que ela é surda, mas ela não é possível. E ele diz que eu fiquei mais... Eu acho que eu afinei mais, realmente. Você fica mais atenta, talvez? Não, não. Eu brinco com o que eu falo. O Zé Rico, para cantar, ele não tampava um ouvido. O cantor, quando vai para o estúdio, a gente sempre tira um fone. Porque para você afinar é melhor. Você fica com um e tira o outro. Eu falei, eu não preciso. Eu não preciso. O meu já está tampado. É natural. É, entendeu? Mas é bom a gente saber lidar com isso, né? Porque você não... É, aconteceu uma situação. Eu fui fazer aquele programa O Canta Comigo, na época, com o Hugo. E fica todo mundo junto ali. E eu, se eu estiver em um ambiente... Por exemplo, a gente vai no barzinho, está tocando música. Ou numa festa. Você vira e mexe. Alguém conversa comigo e eu estou... Porque eu não estou entendendo nada, cara. Nada. Isso é complicado. O único desconforto que eu tenho é, às vezes, em lugar público e evento. E a pessoa conversa. Tanto que, assim, às vezes eu vou... A pessoa vem no meio da festa, tal música, vem falar nesse ouvido. Eu sempre viro. A pessoa vê o que é mulher, né? Mas, enfim. Eu fui arrumando o meu jeito. Nossa, agora até me fugiu o que eu ia te falar. Porque essa deficiência, sei lá, ela me trouxe... Você perguntou se em algum momento isso me... Voltou, frustrou. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu levo muito na brincadeira. Você vê o que eu falava? Ah, tia. E o pior de tudo. Ninguém acredita. E eu fui fazer o canta comigo. E aí ficava na... A bancada. A bancada. E o coleguinha do lado direito, eu acho que ele falava comigo, mas realmente eu não... Eu só conversava com o do lado de cá. Ele saiu e falou assim, nossa, que arrogância, não falou comigo, metida. Não acho que foi ele, enfim. Porque estava todo mundo junto também lá nos bastidores. E acho que deve ter acontecido de alguém ter falado comigo e eu não dar atenção. E aí saiu na imprensa que eu era metida, que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu fui numa entrevista com o Porchat e ele questionou isso. Eu falei, eu vou te explicar, querido. Eu não sou metida, até que sou legal. Eu só sou surda. Nossa, cara. Só isso. Mas é, isso é fato. É uma deficiência que eu tenho, né? Que eu levo de boa, porque a única dificuldade realmente que eu tenho é essa. Que eu te falei que... Ambiente com muito barulho, com sons diferentes, né? Todo mundo falando junto, né? Que eu não vou entender, mas, enfim. Você faz o cara de que entendi e está tudo certo. Você faz o cara inteligente. Que demais, Sula. Que gostoso ouvir isso. Sula, o que é a Sula por Sula? O que é a vida para a Sula? É isso. É essa intensidade. É ser o que a minha essência me deu. A vida... Eu falo assim, tem uma passagem na Bíblia que fala dos talentos, né? Que Deus deu um talento para um, deu dois para outro, deu cinco para o outro. E depois ele perguntou o que foi feito com aqueles talentos, a parábola. E eu falo. Eu falo com Deus. O Senhor me deu cinco, até mais. Eu não quero chegar lá face a face e falar assim, o que você fez com você? Eu usei tudo. Eu usei tudo. Eu usei. Se fui bem sucedido em todos... Não importa. Mas eu usei. O Senhor me deu, eu usei. Então, é por isso que eu te falo. Eu preciso ser a cantora sertaneja. Eu preciso ser a cantora gospel. Culinarista, decoradora. Tudo. Eu amo fazer as culinárias no Facebook. Gente, que bonitinho demais, né? Eu amo. E ela bomba mais que eu, cara. Eu tenho que usar ela. Porque eu falo. Mãe, as minhas não dão em bop. Não dão em bop. Tem que botar em bop. Tem que ter a sua. Então, é isso. Tem que ter um pouco... Tem que ter. A Sula é isso. Que mágico. Sula por Sula é fazer todas as coisas que me dão prazer. E fazer acontecer. E é o que você falou. Desde quando você chegou, você falou isso. Eu não me preocupo mais com números. Eu me preocupo em entregar. É isso. Alguém vai ouvir. Alguém vai ver. Não importa. Não importa o quê. Não importa. Seja uma pessoa. Não importa. Eu acho que cai muito, para quem está ouvindo, né, Sula, a vaidade, o ego, essa competição exercebada que a gente tem hoje em tudo de rede social. É um querendo ser menor que o outro. E eu vi você como artista, com essa trajetória, 36 anos de Sula, 44, no mundo artístico, deixar a vaidade de lado e falar, eu posso ser a Sula que eu quero. E eu vou te contar que esses dias foi muito interessante. Eu estou fazendo um curso de tiktokers. Por quê? Gente, porque as tias, os tios, não dão conta de acompanhar esse negocinho. Como é que posta, como é que faz o vídeo, como é que bota a legenda, como é que faz não sei o que. E é cheio da regrinha. Porque a legenda tem que estar não sei aonde, porque a chamada, tem um nome, nem sei agora como é que é o nome daqueles, você fala aí, você sabe. Não é? Que põe um negocinho lá, que chama atenção, um título lá, uma chamada. Eu esqueci. Tambineio, tambineio. Isso. É, tambineio. Cara, é muita coisa, mas eu estou fazendo curso. Aí estou eu lá, bonitinha, comecei a fazer meu curso. Aí eu falei, tem que aplicar. E eu estava no TikTok e meus vídeos do podcast começaram a visualizar. Eu toda felizinha. Nossa, esse bombô tal. Menino, comecei a aplicar essa regrinha do curso. Eu não sei o que aconteceu, que deu uma travada. Aí deu uma frustração. Bloqueou. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais preocupada. Exatamente isso. Esse dia foi quando caiu a minha ficha dos números. Eu falei, eu não preciso ficar preocupada com isso. Porque a gente, é o dia inteiro isso. Ai, porque viralizou. Ai, porque tem que dar não sei quanto. Ai, porque... Eu falei, eu simplesmente vou fazer. Simples. Simples. Eu vou fazer. Vou continuar fazendo. Por quê? Porque me dá prazer. Alguém está assistindo. Quem assistiu e falou que estava bom, já valeu. Já valeu. E está tudo certo. E sabe, Sula, o que eu mais tenho ouvido nesse sentido é as pessoas querem real. Porque às vezes você compra coisa e se torna mecânico. Não é a Sula, né? Porque a Sula gostava de fazer assim. Ô, mãe, vou fazendo isso aqui. Vamos fazer isso aqui. E colocou. A Sula, que legal e tal. A regra tem que falar. Oi, gente. Mas travou a Sula. Não é a Sula, né? Então tem que ser natural mesmo. É isso. Mas que incrível. Sula, obrigado. Adorei também. A generosidade foi. Eu imagino. Eu que agradeço. Mora e 40, quase podcast. Está brincando. Foi tudo isso? Voou. Tem certeza, amigo? Uau. É. Foi incrível. Nossa, eu não dou conta de fazer no meu isso. Mas a gente falou. O papo rolou. Que generosidade. Que incrível. Obrigado. Espero que não tenha sido clichê algumas coisas que eu te falei. Na verdade, assim, a gente esquece que até que tem câmera. Foi tão bom. Foi tão bom. Obrigado. E que incrível. Que gostoso de poder te conhecer. Que gostoso de te conhecer. Que gostoso de te conhecer. Que gostoso de você trocar essa energia, as ideias, os bastidores. Que a gente possa conviver mais. Porque foi incrível. Que aprendizado contigo hoje. Saio daqui com uma lição de casa, assim, de entender, do pré-julgar, do ver sua trajetória, né? Do comemorar as conquistas. E hoje ver isso, eu acho que, para quem está ouvindo, ficou muito claro isso. Ai, deixa eu falar do meu projeto? Claro, claro. O mais recente. Manda bala. Cara, agora, dia 23 de agosto, eu vou estar gravando o meu primeiro DVD de carreira. Eu não gravei um DVD de Sula Sertoneja. Mas vai ser na música gospel. Mas uma coisa diferente, inédita. Eu vi amigos meus do meio artístico que não têm carreira gospel, mas que professam a mesma fé que eu. E que têm uma vida em Cristo, que creem nisso. E convidei essas pessoas para fazer participações comigo. Então, vai estar comigo Naldo. Que legal. E Udi. Que demais. Bochecha. Uau. E a querida Dona Ruth, a mãe da Marília. Que demais. E vai acordar. Eu até arrepiou. Cara, está sendo incrível esse projeto. Estou fazendo literalmente, como a gente diz, pela fé. Porque quando eu iniciei, que eu falei... Aí eu resolvi obedecer essa direção de Deus e que é desafiadora, porque as críticas vêm. E isso e aquilo. Eu falei, não. É do jeito que Deus deu a direção. E ele está fazendo acontecer tudo. Porque eu comecei o projeto sem nada. Sem nada mesmo. Sem nada de verba. E ele está fazendo. Então, está me dando as parceiras. Um me dá o hotel, o outro me doa para pagar o som. Um outro me doa... E está indo. Vai ser estúdio ou com público? Com público. Mas a gravação vai ser na CB Rio. Que é a comunidade batista do Rio, ali na Barra da Tijuca. Só que não tem ingresso. O ingresso é alimento. Para a gente doar. Para a igreja poder fazer a obra para as comunidades que eles cuidam, que eles atendem. Então, por isso, até que eu estou pedindo doações. Eu entrei num site de doações. Montei lá o projeto para as pessoas doarem. Por quê? Qual é o site? Ou está lá no solo? O Kikante. O Kikante. Por quê? Porque a gente precisa de recursos, gente. Tudo custa dinheiro. Tudo com dinheiro. A equipe técnica custa dinheiro. Não dá para ver de sol ainda. É. Eu estou tendo muito... Por exemplo, a CB Rio me cedeu o espaço com luz, com som, mas eu tenho que pagar os profissionais que trabalham. A gente tem despesa de passagem aérea, hotel também, graças a Deus, também já consegui parceria. Enfim. E está acontecendo. Já está acontecendo. E quantas músicas serão? Dez músicas. Dez músicas. Quatro com convidados e seis inéditos. Que demais. E que uma delas, aliás, os meus convidados são três novos talentos que ganharam o Festival de Música Gospel. E como eles ganharam, são os três primeiros colocados, vão cantar uma música comigo. Que demais, Soló. Que demais. Que incrível. Essa é a mais nova. Que demais. Então, acompanhe no Insta da Sula. Eu vou acompanhar de perto isso. Acompanhe. Vai ser muito lindo. E legal você falar desses nomes, até para que as pessoas entendam também o poder que a fé tem, né, Sula? Acho que acima de tudo. Independente de placa de igreja e de religiosidade. Porque não é porque a pessoa está cantando... Porque o povo do Gospel fala, ah, está cantando música do mundo. Importa. Deus vê o que está dentro de você. A sua comunhão com ele diária, a sua mente, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece as suas intenções, as suas ações. E a gente tem que vigiar com as nossas reações e com a língua. O mais difícil é a língua. Então, assim, antes, como você falou, antes de julgar, espera para assistir. Porque aí você vai ver o propósito desse trabalho. Que é um propósito maior. Muito. Eu falo sempre que tem duas coisas que caminham juntos. Propósito e legado. E quando você tem um propósito maior, o legado vai ser bem feito. Ou seja, o legado da história que a Sula está deixando. Seja na sertaneja, seja no gospel, seja na arte, seja na novela, seja na decoração. Mas é um legado que tem que se deixar. Seja para filhos, seja para fãs, o que for. E, acima de tudo, né, Sula, está muito claro para mim isso. E eu acho que isso é um retrato desse podcast de hoje. Que é... Comemore as vitórias. Sejam pequenas ou sejam grandes. Mas comemore. Pode ter o sucesso da música ser estourada há 30 anos atrás na rádio. Ou pode ser... Um ouvinte ali que baixou... Ou o vídeo com a mãe fazendo um bolo. É isso. E é isso. Mas comemorar. É isso. Acho que ter essa mesma... Celebrar. É. Celebrar a vida. Celebrar a vida, acima de tudo. É isso. Obrigado. Obrigada. Todo mundo que ficou até agora, muito obrigado. Você que está em 2025, 2027, ouvindo esse podcast. No Spotify, no Deezer, no iTunes. Não importa quando. Se gostou, compartilhe. Se gostou, fale. Se não gostou, fale. Porque o que mais a gente deseja aqui no NapaCast é realmente trazer histórias que inspiram. E com a Sula não foi diferente. Foi até muito além do que eu esperava. Porque foi uma grande lição de vida hoje. Então, Sula, obrigado de novo. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Fê. Obrigado, Luísa. Obrigado, toda a equipe técnica aí. Um beijo. Um beijo especial para o Henrique. Dami. Beijo. Que fez essa fonte incrível para a Sula estar aqui hoje comigo. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Sula. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.